E aí pessoal, vamos para mais uma pescaria. Hoje tem um novo pescador aqui, o Anderson. Salve, salve galerinha. Isso aí hein. Tamo junto, bora para a magia. Vamos aqui, aqui é a Cachoeira do Céuzinho, vamos conhecer ela. Eu estou aqui mais uma vez nas cachoeiras, vamos pescar aí e vamos ver se o Anderson tem sorte, né? Olha lá pessoal. Vamos descer as cachoeiras aí hein, vamos ver o que que dá hein. Beleza? Bora. Olha lá pessoal, aqui ó, vai ser o primeiro local de bater uma isca, tá? Vamos levar o Anderson aqui ó. Bora lá, rapaziada. Já vê se ele pega a primeira pretanga dele na artificial hein. Vamos lá, vamos lá. Nem líder eu estou usando, não estou usando o líder. As vezes, já perdi. Muito bem, já perdi. Ah. Olha lá. E aí Aí ó, ele assiste os vídeos aí galera Ele falou, puto, eu queria ir lá naquele pasto Onde vocês passam É longe, Anderson? É longe e anda um bocado, hein? Por isso que tem que dar valor nos caras Quando os caras vêm gravar o conteúdo aí, ó Mas o lugar é sensacional, pessoal Olha lá que maravilha Olha lá, galera, ó Aí, ó Esse lugar é muito bonito, hein? Top demais, top Top Agora o Anderson sabe Que é difícil o negócio, hein? Mesmo às vezes não pega peixe Mas só andar aqui nesse lugar Vale muito a pena Fora os motoqueiros lá do outro lado Fazendo arruaço, ó Fazendo uma trilha No sábado Isso aí, galera Olha que lindo, ó Isso aí, Anderson, ó Bonito ou não? Outro trecho, hein? Nós estamos andando Pra chegar no outro trechinho Pra ver se mostra um peixe pra vocês, hein? A caminhada aqui no Rio Cirolo Aqui na cabeceira dele é triste, hein? Tem que ser guerreiro Olha o cara aqui, ó Tá virando um guerreiro, ó E vamos lá, galera No vale perdido Bora, bora Vamos ver se nós consegue mostrar uma Pelo menos Indo na isca Qualquer coisa O Anderson tem que Ele tem que sair prova daqui Que tem o bicho aqui, entendeu? Se não, como que vai ficar, né? Não, como que vai ficar Aí, oh, Peter O puto escapou Perdi Peguei, galera Peguei Uhul Peguei Aí, galera Demorou, mas vou mostrar pra vocês e essa vai para o Anderson, essa é de presen... Anderson! Seu presente! Anderson! E aí galera, demorou, hein? Demorou, mas saiu galera, olha o tamanho dela. Deixou a isca dos avessos a Pirapitanga, ó. Eita, nós! Sofrido mas merecido, né? Galera, olha aí, ó. Olha o tamanho, olha o cara se grana com as duas mãos. Vai sair o frito agora, Anderson? Agora sai, hein? Rapaz, sofremos até agora, hein? Mostramos o peixe para vocês e esse o Anderson merece fritar ele. Você tá doido. Valeu, mano. Esse tá na medida, esse pode chegar na banha quente. Isso aí, Guilherme. Pessoal, vamos assistir o vídeo aí, o Marquinhos dá aquele like, dá aquele abraço aí, beleza? Sofrido aí, tamo junto, mano. Tomou! Mais uma, galera! Olha lá, galera! Uh! Foi embora, foi para a vida! Boa, garoto! Isso aí, pessoal, ó. Ó, dá uma visualizada na paisagem, ó. Ó, solzinho tá indo embora. Nossa amiga aqui já deu aquela caminhada, aquela pescaria. Rapaz! Viu como que é legal a pescaria. Valeu a pena, hein? É sofrido, mas vale a pena. Você tá doido. Olha aí, ó. Já me sinto realizado já, por hoje. Isso aí, galera. Pescaria top aí, com o nosso amigo Marcos aí. Você viu aí? Massa! Conheci o Anderson aí num simples opa num grupo aí de pescaria. E ele rapidamente já... E nós já virou aquele... Aquele companheiro de pesca já, pessoal. Isso aí, galera. Vamos encerrando esse vídeo. Valeu aí pela... Por você estar acompanhando o vídeo da gente aí. Agora, tô o seguidor aqui, ó. Logo mais aí. Ele vai tá com o canal dele aí também, que ele gosta de pesca. Carro, camarada, gosta de pesca. Botou aqui pra dar uma força pro nosso amigo aí também. E tamo junto, tá, galera? Tamo junto, vamos que vamos. Vamos lá. Valeu. Até mais, até a próxima. Tchau. Tchau.